Ohai, hoje 24 de dezembro, véspera de natal, eu tô assim que eu tava lá fora e tá muito frio Tá arrumando meu carro lá, eu tava ajudando o Marcelo E eu também agora tenho que fazer algumas coisas pra ceia e eu vou mostrar pra vocês Primeiro eu vou mostrar lá fora como que tá O Marcelo tá aí fora arrumando o carro, vai ter um vídeo que eu mostro pra vocês Que meu carro quando for fazer chacém, ele teve que tirar tudo, agora ele tá colocando de novo E olha como que tá o tempo Mas tá com muito, velho, tá muito frio Apesar de sol, aqui dentro assim fica quente, mas lá fora E pra ceia eu comprei que eu vou levar o Marcelinho, eu comprei dois Já vem temperada com molho de barbecue Esse aqui eu paguei, que eu peguei lá no costo Não sei nem quantos quilos tem Quantos quilos tem? Ah, um quilo e meio, esse aqui, 1480 Comprei dois Esse aqui tem Um quilo e meio também, são três quilos de costelinha Então esse aqui eu vou fazer mais à noite E eu também tenho que levar a abanada Fecha o guarda aqui pra mim, Marcelo, eu vou guardar a coisa na geladeira Eu comprei essas bombadinhas aqui pra fazer a abanada Tem lá em cima mais quatro Quando estiver preparando eu mostro pra comprar os últimos presentes Alguém tinha perguntado o nome da loja que a Marcelo viu Que bonito tá o tempo aqui no vídeo, né Tia? Vamos ver se a gente acha o casaco da Maia Aqui ó, em cima da loja pra comprar os últimos presentes Aqui não dá isso pra comprar as suas bandeiras pra colocar as coisas E olha aqui quantos acessórios, os brincos Isso aqui que eu não entendi o que que é Alguma coisa pro brinco Então, pra... Não entendi a função das taxas Tem brinco aqui com pulseiras, colares Tem bastante coisa, não? Aqui ó, ó Vou arrumar o cabelo Deixa em baixo a tatuagem Voltei agora pra casa Consegui comprar tudo que tava faltando E agora eu vou aqui ó Colocar pra assar já A costelinha Aqui cá ó Viu? Já vem temperadinha Esse aqui ó Estilo barbecue do Kansas Então vou colocar agora isso aqui para assar Pelo jeito eu acho que é rápido Pela instrução aqui E eu também tenho que fazer ainda a rabanada E tomar banho Então é só isso Eu acho que vai dar tempo Vou mostrando pra vocês agora Então já está aqui Agora é só assar Então agora eu já preparei tudo aqui embaixo pra gente fazer a nossa rabanada Esse aqui são pão francês que vende aqui no Japão Então agora eu vou mudar a câmera pra gente ver e começar a fazer E lá ó Já está assando a costelinha Quem está arranhando a porta deve ser a gente Então é isso Vamos começar Já estou atrasada Então já deixei aqui preparado Vamos precisar de uma lata de leite condensado Esse aqui é do Brasil ó Não é tão Tão Eu acho que do Brasil é mais grossa Então aqui A gente vai ter que bater Com Umas três de leite Normal Então aqui está Então aqui está o leite Leite Vou encher três desse Um Dois Aqui que a gente vai molhar as fatias do pão Então aqui já tem três E vamos dar uma misturadinha Eu ainda não cortei Então vou ter que ainda cortar Mas primeiro eu quero fazer as misturas Então aqui tem O leite condensado E na outra tigela A gente vai precisar De quatro ovos Eu sei que era melhor quebrar um Cada um e colocar Mas estou sem tempo Quatro ovos E uma pitada de canela em pó Agora também vamos bater Só tem um fuê Então vai ser que também Não cheguei de canela Bom Aqui eu vou cortar Umas três bengalas desse tamanho Para essa receita aqui Enquanto eu vou cortar Eu também vou ligar já O fogo E aquecer já o óleo Já coloquei o óleo aqui Para esquentar E agora vamos Cortar Mais ou menos É tão amanhecido Como dá para ver Já é amanhecido E você corta Eu nunca gosto de usar a tampa Então eu não uso Você corta mais ou menos Da largura de um dedo Mais ou menos assim Então aí corta tudo E já pode ir colocando aqui Tá vendo aqui Um leite Com o Leite condensado Na misturinha do leite Com o leite condensado Então vamos começar Já passou aqui Já tá molhadinho E agora eu vou passar para O ovo Vou tirar só um pouquinho do excesso E jogar neste E agora eu vou passar E agora eu vou fazer Enquanto tá fritando aqui, já preparei uma grelhinha em papel coalha Pra tirar e colocar aqui Depois a gente vai ter que colocar num prato com açúcar e canela também Tirei já do fogo Agora vamos passar no açúcar com canela Já vou colocando aqui na grelhinha A gente já comeu alguns, tá bom, hein? A rabanada já está pronta Ai, tá muito cheiroso, gente Aqui, ó Muito macio E já tá assim porque eu já vou levar Vou fechar aqui Eu vou levar Pra já levar A costelinha ainda tá aqui E agora eu vou tomar banho Só terminar de me parar aqui e tomar banho Já estou arrumada Tá friozinho Esse aqui a Duda emprestou Aqui está a costelinha Esqueci de mostrar, mas quando chegar lá eu mostro pra vocês Não sei se eu vou gravar a mesa Não sei se eu vou gravar a festa Então é isso Então a gente se vê lá A costelinha já cortada Tá muito boa E tudo aquilo que nós temos isso aqui na mesa Não é o homem que provê Tudo isso é o nosso Deus que provê Muitos podem imaginar Não, isso aí eu fiz porque eu fiz Porque eu comprei Não Tudo que nós temos De alimento na terra Que nos proporciona É o nosso Deus Amém? Amém Eu creio nisso Mas nesta noite nós estamos reunidos aqui Porque não sei se Muitos entendem ou não entendem Que dia 25 Foi uma data estipulada Do nascimento do Senhor Jesus Cristo E quem é o Senhor Jesus Cristo? Aquele que crê nele Ele é o nosso Salvador Ele é o Senhor das nossas vidas Então mediante tudo isso Que nós temos nessa mesa Nesta noite Nós somos gratos ao nosso Deus Por tudo aquilo que Ele nos proporciona E a gente está Nesta noite A gente vai estar agradecendo Por essa oportunidade E tudo aquilo que Ele tem para ouvir Amém? Se você está me sentindo com oração De orar em espírito Vocês podem orar também junto Amém? Oramos Soberano é terra Para todo mundo estar A gente vai desejar para todo mundo Um Feliz Natal Merry Christmas Então é isso gente Beijos E bom Natal para todo mundo Bye